Povo, povo. A palavra povo tinha um sentido exato quando se podiam juntar numa praça todos os cidadãos de uma cidade. Mas o crescimento do número, a passagem da ordem dos milhares a dos milhões, fez dessa palavra povo um termo monstruoso, cujo sentido depende da frase em que entra. Povo pode ser uma totalidade indistinta e nunca presente em lugar nenhum. Ou então, o maior número, a massa, aquela que se domina mais facilmente, excitando-lhe as paixões do que cuidando de seus interesses.